Como funciona o serviço de Stories animados personalizados? E nos personalizados, nós personalizamos o seu próprio Stories. Nós podemos, no personalizado 1, animar a arte que você enviar para a gente, de preferência uma arte aberta. Se você é um social media, de repente você quer incorporar esse serviço, esse produto no seu mix de produtos que você oferece para o seu cliente, então a gente pode fazer os Stories para você animado, com trilha selecionada, com efeito sonoro, uma coisa bem bacana para que você possa, de repente, revender isso para o seu cliente. E o personalizado 1 também serve para você, que de repente faz os seus layouts, os seus posts nas redes sociais, você que cria aí para a sua empresa, então você pode também estar optando pelo personalizado 1. E no personalizado 2, aqui nós temos dois serviços, que é a criação do seu layout, do seu Stories, e a animação do seu Stories. E também temos trilha selecionada, livre de direitos autorais, né? E também efeitos sonoros para o seu Stories. Se isso faz sentido para você, entre em contato com a gente, ou acesse o nosso site www.storiesanimados.com.br e vai ser um prazer fazer parte do seu case de sucesso. Abraço, até mais, tchau, tchau e deixe a mensagem aí.